Música Olá gente, tudo bem? No vídeo de hoje, aliás, essa semana nós teremos uma sequência de vídeos aqui no Beto Carreiro É a Semana Beto Carreiro Nós teremos vários dias ao longo dessa semana vídeos exclusivos do Beto Carreiro Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedindo para vocês darem aquele like, se inscrevendo no canal Vamos lá? É aquele brinquedo lá Rascapusca Acho que é esse o nome Ele é muito legal, gente, é muito fofinho É um barquinho Que passa por dentro, assim, de um mundo encantado Vários temas Então vamos lá, quem sabe que a gente consegue, hein? A fila estava meio grande, mas cedo Vamos agora, tentar agora Não tem fila aqui, vamos ver lá dentro Música Olha que legal, o barquinho Para aqui, ó Para aqui, ó Tenta primeiro, calma Deixa o barco parar, hein? Calma Aê Vai, Fabiola Calma, Fabiola Calma, Fabiola Tentei Aê, tá todo mundo dentro, hein? Lá vamos nós Vamos começar Olha que lindo São cristais Olha, muito encantado Olha, Franca Com fábrica de ovos de chocolate Olha ali, Fabiola É uma fábrica de ovos de chocolate Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Olha Ai, que gostoso, né, marido? Está de boa aí, né? Uh, eu só queria um pedacinho nessa barra de chocolate aí, ó Ai, que fofinho É, nessa palestra Olha Filhotinho Olha Que lindinho Oi, amigos Eita Ah, temos uma branca de neve aqui, ó Uau Zé Chamões Olha Olha Não vê o Zé, que bonito Tá lento Tá lento, parquinho Olha Aqui nós temos Um monte de bichinho, né? Do Papai Noel? Parece que é, né? Uma renda Sai de água Lindo Tá indo água Olha O burrinho do mexer Que bonitinho Uma vila linda, gente Olha o teto dessa vila A árvore tem olho É, a árvore tem olho, olha ali Ui, olha aquele preto lá É uma pantera negra E aqui nós temos um tigre Uh, leão Ai, olha lá Vamos passar por um túnel, hein Olha que lindo esse túnel Ele mexe o rabo Olha lá, mexeu Ai, gente, olha que lindo isso Isso é isso, o copo? É a xícara, igual a gente foi Olha a xícara, a gente chama de copo Olha isso Olha o lado direito E do nosso lado esquerdo Ai, xícara, se nós giramos mais cedo Uh É, é Olha Olha Eita 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 Uuuuh A xícara com praça papai noel papai noel papai noel papai noel aonde francisco aonde papai noel ali olá 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 gente o comecinho saindo lá de cima olha, da casinha olha aqui o ursinho girando não vi papai noel não, meu filho é o mundo da neve eu acho, hein ai, para ter uma foto minha sorria para a foto de novo, tio tá olhando pra cima poste logo, amiguinho nós gostamos muito de você ai, também adorei olha, as bonequinhas parem do doce que fofinho ai, gente se preparem, hein se preparem nós vamos ter uma subida bem louca se prepara, nós vamos subir segura segura aqui segura ai, ai, ai meu Deus 3, 2, 1 e já segura vai ter um tibum 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 um pouquinho e ai, viagem radical, hein no final a viagem foi bem tranquila no final, pá calma deixa o barquinho parar é isso aham ai, que lindo e nós vamos ter um tibum